Olá pessoal, tudo bem? Hoje a Top TV está aqui no Esquetini Eventos, na primeira feijoada cultural Cheirem Está Delicioso, para marcar o lançamento do livro Unimédica Tanduva 50 anos. Vamos conferir? E aqui ao meu lado, o Dr. José Renato Pizarre. Dr., hoje é um dia muito especial e eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a feijoada e o lançamento do livro em comemoração aos 50 anos da Unimédica Tanduva. Bom, essa é uma feijoada que é uma compraternização que há três anos não acontece, foi só na pandemia Inclusive o livro, 50 anos, foi o ano passado, nós tratamos no 51º. Está um livro que conta a história da Unimédica desde os seus primórdios e com depoimento de várias pessoas, ex-presidentes, diretores, algumas pessoas que fizeram muito pela cooperativa. Muito bacana. E a sua gestão como diretora da Unimédica Tanduva tem sido marcada pela grande eficiência na medicina preventiva e também na oportunidade de desenvolvimento profissional para os estagiários. Tem também, que eu vi recentemente, sobre a maternidade humanizada para gestantes. O senhor poderia falar um pouquinho pra gente? Bom, a minha gestão acho que principalmente foi marcada pela pandemia, né, que nós conseguimos vencê-la, graças a Deus e com a colaboração de todos, médicos, colaboradores, todos em geral. Não tem a quem não agradecer. A medicina preventiva é uma consequência porque a população está ficando mais idosa e você tem que prevenir um monte de doenças para evitar que elas se agravem. Treinamento a gente faz o máximo que pode, né, pra melhorar um pouco mais a capacidade de cada um. Vamos ver, né, vamos ver se todo mundo aproveitar, vai dar certo. Vai, vai sim. Desejo todo sucesso aí pra vocês e muito obrigado por dar uma palavrinha aqui com a Revista Top. Tá, muito obrigado a você pela oportunidade. Um abraço a todos. E essa foi a nossa participação aqui na Feijoada Cultural da Unimed Catanduva para o lançamento do livro em comemoração aos 50 anos da Unimed. Espero que vocês tenham gostado e já vou aproveitar para pedir para vocês seguirem a Revista Top no Instagram e ativarem as notificações do nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece em Catanduva e região. Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Top, a revista número um das pessoas de sucesso.